Pra ficar em chuva Mas se quiser a moça usar, Jai Para que você quiser a moça usar, Jai Liga pra ele O Gabriel falou que você ligou pra mim Acabei de chegar aqui em bals Camarões, é o próximo? Eu tenho que servir Eu queria que nós jogassem Oi? Você é visível, mano? Tem até bola nova Daí pega a bola velha pra jogar Furo doce? Que bola velha que você quer? Furo doce Por que você não veio? Fumir brói no horário Você dormiu? Nada, eu tava no aniversário do fim do ano Sempre o jogo foi 4 horas Eu nem tinha o nome na lista Mas começou 4 horas Não sabia? Foi nada Sabe a hora que eu acordei pra vida? O Rodrigo mandou uma foto 3 horas no grupo Falei uai Eu fui lá 3 horas Daí ia cantar o parabéns Ficou lá Eu e o Fabinho O Fabinho não vem O Fabinho coloca o nome na lista e não vem Ele não viu o horário também Se a hora tiver pão com o cara moído O Fabinho não vem Quem vai ficar feliz Esse cara quis eliminar a multa weigh Oh coco Começou a chover Scroll Tia que cortar Tem que cortar Ter rodo O room Eu chamom dos arrem접os Niki, segura aqui o tripé pra mim rapidinho, segura aqui, segura aqui, hoje não, segura aí. Ah, hoje tá completo, coisa de louco. Nossa, tá uma vaca. Eu subi duas vezes naquela do cú pra pegar a bola ontem. Primeiro jogo aí, né? Fica aí, fica aí, leva mais pra frente. Esse jogo já ia me pegar, não ia der a mão era? Ai, Caju! Dá água no joelho! Ô, Coco, eu falo alguma corrupção, Rogério. Bota a murcha? Bota até dura, moço. Bota a murcha pra pegar. Deve até furar de novo. 322. Você tá com a bomba aí, Amorim? Tá com ela aí? Não, fechou. O melhor jogador é que o Poquei que tava... Belozinho. Agora não via, não acha tipo nada. Gabriel, você tem uma nessa daqui? Vai lá em casa. Olha, o Maurinho tá lá falando lá. Melhor jogador. Vem. Vai chorando. 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 O que é do que é? O que é do que é? O que é? O que é do que é? Só tá te dando duro, hein? O outro vai eliminar uma comida. Vai mexer e guardou uma bola na bolsa. Aí o Kaique faz o que quer no time, sabe? Vai ali? O nosso time não faz. Parar que você vai passar também, hein? Tu tá vendo, moço? Saiu o jogo! Ah, tá bom. Tem que cortar, filho. Saiu por quê? Saiu por quê? Chuva! Chuva! Chuva nada! 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 Oh! Nilson! Pedrinho, não dá, mano? Ô, Pedro! Tira a mão aí, imagina. Mas ele nem se colocasse. Mas não dá, mano? Filma, eu quero ver. Filma esse lance aí. Vai, tu! Com o Nilson na frente. Oh, filho. Tá atrapalhando ainda. Aqui, ó. Tá aqui, moço. Foi aí, o gol foi aí. Foi aí, o gol. Foi aí, ó. Só pega você. Ai, tá vendo? Pegou tua barriga, meu Deus. Pegou tua barriga, olô! Olha o Caetano, assim. É, o Caetano tá rato. É, o Caetano tá rato. É, lá. É, lá. Tem o qual. Tem o que ele quer dizer? É, não tem o que ele, né? É, eu sei. É, eu vou pegar o Gabriel na falta. Ô, antes fui pegar pra bater uma falta, velho. Tive que entrar dentro do pasto. Ô, eu tô falando com você. Não é seu, Fabi. Ó, lá. Próxima, próxima aquisição minha. Fazer um portãozinho lá na divisão da seringueira Pra que o nosso chico tem que ser vencedor Gabriel! Hoje eu fui zoar, que a Mauri chutou, bateu lá em cima Fui ajudar, a minha atravessou Vou se aumentar a alambrada Vira aquela alambrada da tua casa ali, vão se aumentar isso Tem um monte de placa ali agora Tô falando aí, é verdade Já foi uma ali agora, tu viu? Agora? Bateu na parede e pegou nas placas E voltou? Voltou Aí, tá preocupado com a bola Não é pra calhar não O que é mais, pera aí O pessoal vai vir ali O 4 é a bola Um dois, cara Um dois Pedro Ô Pedrinho Ô Pedrinho tá entregando o jogo Pegando a paçoca Ederam só o meu hoje, Pedrinho Pegando a paçoca, Pedrinho Com o Miguelzinho que não fizeram Depois que fizeram só os dois Agora ia vir pra fora O Tuti e o Neném Aí ia fazer uma pochinha Na Esquateu ele Ele nem olha, ele sabe que é verdade Ele sabe que não é verdade Ganharam 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 Ganharam? É por isso que eles quis arrancar nós Me deixa eu ver Fé é foda, hein? Fé é foda, hein? É pra ver, Lietto Que nada Você fala que os caras ficam enrolando Aí, aí, aí Fé rolando Aí, aí, aí Fé rolando Tá maluca Douti falou que ele tá fazendo Já foi Tá bom, né? Cade o grupo, cadê nós? Só os dois É isso aí! Não, Liedson não dá, não dá, Liedson não dá. O cara vai fazer o grupo agora. Você fala, pega o time 16, Liedson. O Vi é cheio dessa, não. O Gabriel se comungou o Liedson ontem. Tá de brincadeira, rapaz? Ah, não. Eu e o Vini correndo que nem dois, desgraçalando que o sol aqui, ó aqui. Ele andando aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim, ó, Liedson, ajuda pra me marcar. Ah, eu tava com o meu aqui. Sozinho aqui, ó, sozinho. Caiu o Gabriel e quatro dos caras lá. Ó, até virou o Vars, hein, mano. Eu e o Vini correndo que nem desgraçado lá. Quatro contra dois, três contra dois. O Kaique, esse viado. Troca eu. Não tinha reserva? Caiu a tampa daqui, ó. O cara tá ganhando o jogo 3 a 1. Tinha 3 no Bruninho, ele foi bater o lateral. Não, não, tampinha. Liedson, não joga não, porque ele tá apertado. Se não pôs a tampa, ele não enche mais a bola. Aí, né, falou pra ele. Aí, bota que você caiu, ó. Não joga, tem 3, cara, moço. É, muito errado. Porcaria, né? É, não, você não enche a bola, então. Se voltasse no trote, pelo menos nós tava vendo. Ah, é? Porque se essa tampa, você não enche. É, eu e o que ficou meio desgraçado, não. Boa, Kaique! Boa, Kaique! Boa, Kaique! Boa, Kaique! Boa, Kaique! Boa, Kaique! O cara mandou um charmeu. É, veio e mandou a multa no mundo. Atlético de Assi? É. Por quê? Porque ano passado o Papo brigou com o time deles, deu um chute no cara, né? E aí? Aí eu falei, porque o cara tá jogando no campeonato. Eu falei, ah, isso que você ia comprar lá no passado, mano. Isso aqui é outro. O cara falou aqui, tá? Agora. Ele mandou o processo de ser? Não, falou agora. Mas encontrou esse time aí mesmo? É. Rapaz, não, Cucu, não pode fazer isso mesmo. Ah, mas foi o campeonato passado, Gabriel. Foi o campeonato passado. Acabou com vocês o campeonato? Acabou o campeonato? É, outro. Gabriel, vou lá, procure. Ah, procura, procura doença. E a chuva, a chuva você corre. A chuva aqui vai embora. Tá chuvando, não, por que você não vai embora? Não, agora ele tá no chute. Que louco, tava tudo branco, não enxergava que ele tava no campo. Que louco, tava só carrinho, não enxergava que ele tava no campo. Muito branco, quando enxergava no campo. Caralho, cara. Caralho. Tá aí que tá ganhando, cagão, não é mentira, velho. Tá firme, Fabinho? A Nelão vai igual louco pra vocês. Quem? O Fernando. Ah, mesmo no cardápio tem escolhido já o cara que vai ficar. Você é louco, velho? Ele mesmo. E ele e o outro zaqueiro lá também, aquele outro lá. O Barbotinho, diz que é irmão. Só irmão, hein. Só tem a fitinha de barba, assim. O outro lá também. O outro lá também pegou, larga a mão. Os dois, velho. Os dois, velho. É o Fabinho e o Pedro, ele também tá no meio. Vira, vira o lado. Bolão, vai que pega, vai que pega. Não dá. Não dá, velho. Não dá até que o time não acompanhou, velho. Segura aqui. Vamos parar o lado dele quase. Vai, 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 vai. Mas botei tudo no Caju, velho. O Caju não pegou uma ainda. Ele tá vendo. Ele tá pegando. Então eu tô louco. Ah, para, tu, moço. Tô falando. Eu errei, então. Não, não. É que não pega não, Gabriel. Aí, ó. Tá vendo? Ó, o Caju brô. Rapaz, o Moemo ganhou três pontinhos hoje de suave, hein. E onde que é? Quanto é quem? Quanto é quem? Quanto é o K2? Quanto é o K2? Quanto é o K2? Eu ia tomar um couro, ia tomar. Vem cinco. Ah, eles ganharam... Só vai cinco só. Sorte, que sorte, que eles não ganham completo. Ah, mas o K2... Cinco, é dois. Ah, é muito bom. Ah, o time do K2 é melhor, mas o time do Moemo ainda melhorou, Tutti. Equador? É, ele não vai jogar para melhorar o nosso esposa. Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. Não, ó. Não, ó. Aqui eles juntou. É, tem uns caras do Vex, tem de tudo que é lugar. Pedrinho, olha. Olha aí, Gabriel. 9 e meia, filho. 9 e meia. Ah, eles preferiram não jogar. Não, não, não. Polícia, olha. Perdeu o W-O mesmo. É? Pelo menos jogava, vai que na 10 dava um azar, pelo menos segurava empatinho. É. É. Complicado, é, não, porque os caras que veio aqui 700 jogadores... Ah, porque tem. Ah, mas você já perdeu, Gabriel, o W-O, você já perdeu mesmo. Então, pelo menos, diverte aí. Já veio aqui mesmo, já joga boa. É. Dá um pãozinho aqui, hein. É. É 0 e 5, né? 0 e 5. Você já perdeu o MW, amor? Tá bom. É. 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 Ah, não, primeiro. Três, quatro, dinheiro do bicho. É. Vou botar uma triste brilha, mano. É. Eu tenho que insistir lá na semana, assim. Eu passava direto nele. É, eu achava eu, mano. Eu achei eu. Eu achava eu, mano. Eu achava eu, mano. Pedrinho! Mourinho vinha assim e você dá um cortinho só. Eu quero mencionar a gente, narrando o jogo. Narra aí tudo. É da hora, é da hora eu vi já. Os caras que é da hora. Neném, como o cara chamava o Kassab lá? Como que é? Como que é? Que dozinho. Tá lá mano. O outro tá ali o Chorjão. O Kassab é igualzinho o Kassab, o cara. Os caras lá são muito zueiros. Salgado lá tem. Mandaram, é igualzinho mesmo. Vocês foram onde? Que dia lá o Kassab machucou de dó, Toda graça lá pega. Nossa senhora. Carlinho. Precisa pegar nada aí. Chamar uma irmãzinha. Irmão. Pra ver mulher. Oi? Deu um rafo né, que eles vêm pra pedir. Pra ver mulher não. Eu vou tentar ajeitar aqui. O cara tá virando comigo. Tô te falando, cara. Você prega tanta paz, você dá um sangue a dor dessa. Olha, eu tô tentando ajudar a vida do cara aqui ó. Mas tá porque eu fui de igreja e tal. É, o cara quer ir pra uma família, caralho. Olha, olha. Não, Carlinho, na moral mano. Eu não sei nem o nome dela, mas é bonita mano. Aí, então você tá velho, ele vai lá só por ela também né? Exato. Eu também ia ver a gravação aí depois. É verdade. Cortes a parte. Cortes a parte. Tô falando pra ajudar o cara mano. Não, você tá corrigindo não. Não, tem apoio, foi. Deixa eu pingar, já era. Esquece. É, que o povo quer tirar o Carlinho da vida aí. Tô vendo mais forte não é assim. Tô fazendo uma obra aqui de conversão do nosso amigo Carlinho. Nosso irmão Carlinho. Então, eu vou arrumar a moia assim cara. Ah, moia arruma um monte né, moia. Mas que pressa, tá difícil. Agora, agora você vai ver o que aconteceu isso. Nossa. Tá na vida. Juiz de tá na vida. Deixa né. Vai ver. É nada cara, já era pra tá certinho. Não era, Carlos? Não puxa não. Outro jogo eles vieram aqui no semana passada. Puxou sim então. Chiquinho. Ah, não puxou não. Chiquinho não, mas aquele outro lá sim. Ah, foi o jogo do centenário. Você vai lá ver. Tem umas pós de foto lá que ele não viu. Nossa. Qual é que eu vou lá? A cabeça é legal, eu passo lá e te aviso. O goleiro também catou uma bola no meio de cabeça. Onde é que o goleiro? Catou. Eu que lancei ainda. Oi? Catou nas pontas do meio. Catou, catou mesmo. Bonita mano. Ele errou um gol aí. Sozinho, Maurinho. Ontem. Ele errou um gol sozinho. De letra. Ele errou um gol sozinho. Eu falo que erra. Porque eu corri o campo inteiro e ninguém fala. Errou da mão também. Errou e se machucou ainda. Ah, eu falei pro mesmo. Vai machucar. Vai machucar. Primeiro que o cara deu já arrancou o meu pé de letra. Joga. Dá um parco aí com isso. Mas antes de sair sem goleiro, te chama Chigueiro. Você é louco meu? Para. Ele tá dentro do jogo. 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 Vai lá, mano. Vamo goleiro. Vamo goleiro. Vamo goleiro. Vocês não tem... Vocês tem goleiro? Neno? Vai arrumar ali, ó. Tem o Neno. Ah, o Willian. Cadê o Willian? Ele tá na igreja. Ele tá na igreja. Olha os dois no hospital. Olha os dois no hospital. Fabrício foi minha dele pra ter filho. E o Lucas. Não, deixa o Neno mesmo. O Lucas tá fora de ritmo. O Lucas tá de férias no camarones. Eu peguei até a luva. O Willian pediu a luva emprestada. Tá doente. Eu tô aqui, meu irmão. Eu tô com a vontade de ir embora. Imagina, Padinha. Como que eu faço? Eu vou pegar a lua. Eu vou pegar a lua. Eu vou te entrar na vontade de jogar. Olha, eu falei pra ele. Ele não quis, mano. Fui. Falei pra ele. Falei pra ele. Falei pra ele. Nossa, não posso. Ó, afasta. Aposta, ó. Aposta. Pode ver? Aposta. Foi nada. Pelo amor de Deus. Vocês tirou aí. Vem daí. Ó, acho. Ah, não. Depois você vai ver. Aqui, ó. Depois você vai ver. Eu vou apresentar pro Evan. Fala pra ele como ele tá na semana. Só ferro, só. Não ganha nada. Porque vocês passaram pra trás. O Arsson quebrou todo mundo ontem. Perdeu? Perdeu. Pra esquerda, né? Pra esquerda, né? Pra esquerda, né? Pra esquerda, né? Nossa, meu amor de Deus. Comprei pro Tino daqui, né? Pô, massa bola vermelha pesada, Coco. É? Hummm. Vai. 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 Né? Dez horas tem Bezictus. Eu ainda vou colocar a ferna baixa também, né? Vai fora de casa. Sei lá, né? O Master City paga um em 1,10. Como você coloca um time desses? Pode pagar ainda. Paga um em 10, né? Tá louco? Seisão. Tá, tá. Não dá nada, dá 10 real, né? O cara colocou no Corinthians, colocou 1.000 pra ganhar 600 1.000 pra ganhar 600, é arriscado O último jogo, ganhou de 5x2 Mas o cara postou assim porque tem, né? Não, sim, eu falo assim, é arriscado de postar 1.000 não Aí no meio tempo, aquele empate lá 2x2 Depois que coisa, mas assim, dá 1.000 contra, velho Agora se é eu, se é eu já risco já Ah, já manda logo o Fluminense, e aí vai ganhar uns 4 conto Tava pagando 4 e pouco pro Fluminense Dá pra arriscar no coisa hoje, hein, no Chelsea Contra o Liverpool Tá vendo? O Chelsea tá jogando bem O Chelsea tá bem, velho, teve um jogador que meteu sacola Os caras ganham dinheiro desse jeito, né? 1.000 real, o time que favorita Vai pagar muito pouco, Fluminense Ah, arriscado Fluminense, é 1.000 pra 100 centos Se jogar final, você tem que arriscar pagar pelo menos 1.000, moço É, claro É, não tem tempo Paga a pena que você jogou Pô, louco, aí tropica com tropica Põe o mochão e a bola só pra ele 10 e 11 é irmão, não é? 10 e 11 amarelo Não sei, 10 e 11, irmão O meu colega lá na fábrica joga só desse jeito, né? Não, né, não Não, o 13 e o 9, irmão Ele tem 30 a porta e perdeu duas É que nem Mas é que nem um jogo no Fluminense 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 Ah, dá falta Dá falta, dá falta Dá falta Foi falta, Rogério, volta Vai querer a falta Vai querer a falta Os dois aparente do primeiro Ainda bem, foi que nem o do Amaury ontem Todo mundo parou porque o cara caiu A Amaury nem me deu pra fazer Os caras roubou a bola e pegou Ô Eu tô doando as costas agora, né? Ô, beleza? Bom dia, bom O Leandro falou que foi nada Foi nada Foi nada Chega Não, mas vai falar Eu conversei lá com o encarregado meu lá É que eu tô fazendo mais testes ainda Mas pode ficar tranquilo que essa semana eles ligam Ó, o meu demorou 15 dias pra ligar Esse cara jogou essa bola tanto que ele fuma Ele faz bastante teste pra depois selecionar e começar a ligar, entendeu? Mas é Mas essa semana, essa semana certeza liga Mas eu não vou conversar com o encarregado o segundo lado final Vou ver com ele se vai contratar mesmo Aí eu te dou um salve o seu Já vi marcar teu número aqui Tá bravo que eu não deixei uns três semanas e ficou parado Rodrigão tá aí, olha lá Não, pode deixar Ah, eu não tenho funcionário Lá no bar, né? O que deixou ele na mão aí, ô? Não Ô, Rodrigo? É, tá aí, tava aqui, não tava Não, tranquilo Rodrigão tá aqui Eu busquei ele já? É, ele tá aqui, cadê? Eu tinha falado com ele, falei com ele Fez dois testes lá Lá na diretoria Lá ontem? Lá ontem? Sexta-feira fez testes dois lá, só que aí os dois não Sabe? Aquelas coisas não Aí eu perguntei, meu filho Vai contar uma tosa no OH Milena troла É, tá bom Vamos aí, eu perdi a hora, tchau Vai demorar nó É, é 9 e 40 Tá passando uma semana? Ele tá jogando o campeonato lá e Mendonça Com o time do Copa Mas pode deixar que ser no amanhã Ele é reconhecido Manda mensagem Vai despertar até na hora do jogo? Com o Eto tava com nós Mano, deu quatro horas no jogo, e deu preguntei a hora Ah, tá tranquilo. Não dá que eu tô. É que ele é atrasado. Tô louco. É, ué, é verdade. Doce e meia, tá dormindo ainda. Perdeu a hora. O Rosário se complica nessas coisas aí. Falta! Eu também acho que foi nada não. Foi nada não. É o Reinaldo. Aqui tem que estar ali no campo. Caju, Caju. Não dá não errar. Você vai errar. Esse cara assim. Meu amigo de Gantel de Serviço. Você tá na onde? Ah, na Paquinha. O Fuskelin fez teste lá comigo. Só que demora 15 dias pra chamar. Lá ia demorar por mais. Vai teste, depois... Pessoal de Gotoporana. Não sei por quê. Porque lá é a central, né? Não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por quê. É, tô ligado. Passou então. Passou então. Vai fazer um barracão lá da Tipper. Comprou 11 aqui. Mais em NEC, velho. É o último jogo da Tipper. É lá. Lá? Lá. É isso mesmo. Comprou tudo mesmo. Agora o que vai fazer, eu não sei. Então, não sei o que vai fazer lá. Porque lá na... Tem aonde eu toque lá. Em cima fizeram também. Agora pra Tinta. Tinta Ponte e Tinta Liga fizeram. A Márca 1,5 mil. Comida só pra lá pro fundo. Comida só pra lá pro fundo. Com o coitacionamento. Ô Maurinho, olha o teu zagueiro lá. Ô Maurinho, olha o teu zagueiro lá. Ô Maurinho, meu zagueiro! Tira o negócio de Campim. Comprou e passou a marca lá. Só a marca de Tipper. Campim, vamos lá. Te dou tanto, meu pobre. Não vale nem isso. Eu sou, Maurinho, vou passar um pouco pra cá. Me falo a marca. Valia 400 mil. Eu dou 500 mil. Só vinda tirar dó de 30. A cara tá feita. Falei, manda a marca. Manda a marca por cima. Que puxa. Tem dinheiro demais, né? Tem dinheiro demais. Fuzou? Fuzou. Ele falou alguma coisa. Tem 1, não. Tem 1, não. Tem 1, não. Tem 1, não né? Tem 1, 2, não. Acho que é 1, não. Foi de 1, não. Foi de 1, não. É dois minutos que eu pego pra entrar? É dois minutos que eu pego pra entrar? Não valeu? Ela vai lá no cartilho dele assim, dois minutos Lá é dois minutos que eu pego É uai! Você quer pôr regra? Tem lugar que não volta na hora não tio É, é Vou mostrar o alto É uma coisa que eles não fazem e querem fazer Não tava onde? E o teu que se abandona, deixa na mão? Quem fugiu de fora tio? Só eu Mas eu falo que não vai demorar muito Ele vai começar a fabricar também É, eles tão pensando Eu nunca gostei de fabricar Eu nunca gostei de fabricar A roupa roda, sabe? A gente tá com soma jogando? Não, a Camille tá lá Ele tá com soma Olha que jeito, olha aí A pessoa sempre tem que escutar A sobra que tem que aproveitar A gente tá com ele Ali, a gente não pode tá ali Meu pastel a gente não vem ali Meu pastel a gente não vem ali Aí tem que dividir o time Começou a faquina apoiar Aí em Nações apoiou o atual A gente quer ver ele apoiar Por que esse cara ganha de loteamento Cê é azul Tipo assim, você não é ninguém Gabriel, se a gente fala de prefeito Na costa dos dois Não precisa nem falar Falar nada A cara é entregada A cara é que vai fazer a política do prefeito As mulheres do escritório tudo ali Ó, bora cá Não tem que perder o que ninguém Sabe, já É melhor porra 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 Tipo assim, tem um imposto que tem ali Eles ganham uma porcentagem pra não pagar o imposto E um pouco eles pagam E o resto eles pagam Além de gerar muito emprego 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 A gente ainda tem que ser grande É sério? O que é que foi das emprego? Cada tanque lá que sai vendido lá 100 mil, 600 mil reais Isso Comprar 10 é um milhão Os caras vão amar Cara, quantos caras são? Dentro é outro, pô? Não pode Não sei se a sua já era Não sei não Caralho Não, eu quis saber se você tá atrás aí Tava meio dando meio ruas Se você esquiva eu sairia Deixa os outros entrar Ah, mora Esse aí não coibe a violência, é? Aí ela contratou um cara lá e disse É Aí o cara vai arrancar o gol Você manda a mão na bola É O cara aqui É Fui dois minutos pra outra É Tem que ser assim É Não sei se tocar a bola aí Tem que ter vergonha, rapaz Pega aqui Pega aqui Pega aqui O time que fecha é certinho É o time do RDK Caralho 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 Caralho